Glória a Deus, com glória. Por que não viver esses ossos secos? Por que não viver esses ossos secos? Por que não viver esses ossos secos? E esse que eu responder, Senhor, Deus te faz. Então profetiza, profetiza, profetiza Sobre este país E todo homem profetiza, profetiza, profetiza Sobre este país E diz assim, vossos cercos ouçam a minha voz Vossos cercos, assim diz o Senhor e o oi sou de vós Bebos, carne, pele e sobradez ou de voz Tudo é espírito e virei e saberei que eu sou o Senhor Que eu sou o Senhor Saberei que eu sou o Senhor Vindo do homem, profetiza, profetiza, profetiza Profetiza, profetiza, profetiza Profetiza sobre este mal, o povo confere Eu profetizo, profetizo, profetizo Profetizo, profetizo, profetizo Que vale hoje estaria Vossos cercos ouçam a minha voz Vossos cercos, comecem a se movimentar E recebam agora Meus luz, carne, pele e comecem a viver Se não vão renascer E sejam agora Descaldado, renovado, ativado E um grandioso exército O Senhor te levantará E saberei que eu sou o Senhor 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 Assim diz o Senhor, o Senhor Profetizo, ó Espírito Profetizo, profetizo Profetizo, profetizo E só tem vida sobre ti Quem são o Espírito dos quadro ventos? Quem são o Espírito dos quadro ventos? Quem são o Espírito dos quadro ventos? Só tem vida hoje aqui Mesmo um mundo em movimento O Espírito do sol Que está fazendo Se não vem, tem perdooso São só tu vida sobre ti Quem está triste Se abre Quem está carinho Se levante Quem está carinho Que agora viva E com o Exército Vou me admitir Machado Machado Com o meu exercício Machado 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 Com o meu exercício Machado Machado Marche! 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 Saia do vale Machado Com o meu filho Não é mais o seu sossego Mas tudo que estava morto na tua vida Jeová ressuscitou Essa é a sua tua vida espiritual Essa é a sua tua vida espiritual Essa é a sua tua saúde, tua amor Tudo que estava morto Jeová ressuscitou Seja cheiro Do Espírito de Deus Jeová ressuscitou